Bora! 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 Bora meu povo! Vira o pé no chão! Vira o pé no chão! Vira o pé no chão! Todo mundo quer mozinha pra cima aí! Mozinha pra cima! Alô minha comissão de frente! Mozinha pra cima! Mozinha pra cima minhas baianas queridas! Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! A moseca do cavalo! Vamos juntos! Dadeu a vista para o mundo! Vem comigo! E chega! Vai, 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 vai! É Dona Olívia! É seu livinho! Mas é ricão! É ver o caminho! Se o filme marcou! Eu não estou sozinho! Deixa eu contar! De volta pro seu livro! Tambor africano! De negra tabura! Da mesmo tambor! Da saracura! E logo no samba não pode chamar! Eu sou! Eu sou! Vai, vai! Tambor africano! De negra tabura! Da mesmo tambor! Da saracura! E logo no samba não pode chamar! Eu sou! Eu sou! Vai, vai! E logo no samba não pode chamar! Voltei! Porque de fato sempre fui especial! Viu o povo quebrado e vindo o carnaval! Eu sou soberana! Vidação fofa! Reflete no olhar! Toda a realeza africana! E vai! Voltar ao passado pra se encontrar! Justar os pedaços da velha memória! O dia apadado por todo esse avanço! Adanço! Falando que eu vou acabar sem canata! A sabedoria assente se não guarda! O braço de ouro mas se revelou! Vida batucada! As razões de irmão! Na maneira mais escura! Vida com a bomba da mão! Salve a cultura! No meio da rua! A tradição que não tem simileu! Vida batucada! As razões de irmão! Na maneira mais escura! Vida com a bomba da mão! Salve a cultura! Onde o negro não é qualquer um Onde a raiz e quem descora É pé na porta O povo adorou Vai, vai, vai É a Bolívia, é seu divino Você então, eu tenho um termino Seu filho me matou Eu não estou sazinho Pensa por lá E quando a cruz eu rio Amor africano Que nega pra mulher Também no campo Passar a cura E logo no samba Não morre jamais Eu sou vai, vai Amor africano Que nega pra mulher Bateria pegada de macron Passar a cura Segura aí Eu sou vai, vai E na verdade se voltei Voltei Porque de fato sempre foi especial E o povo final A gravar Eu sou soberana Filha, seu salto É frente e glória Volta a realeza A pretenda E vai Voltar ao passado Pra se encontrar Jovar os pedaços Da velha memória Você é faltado Por todo esse mar Mas esse Valeu que eu vou Acabar a semelhada A sabedoria A chance não paga O preço de ovo Vai se revelar Vem, capa do cara Com a passagem Meu irmão É madeira mais escura Com a cadeira Com a cadeira Com a cadeira Vem, capa da mão Salve a cultura No meio da rua A tradição Que resistiu Até Vem, capa do cara Com a passagem Meu irmão É madeira mais escura Com a cadeira Com a cadeira Vem, capa da mão Salve a cultura No meio da rua A tradição que resistiu a luta O amor é cedo e a manhação É luz na coroa Deus é céu Hoje o negro não é cordeiro Hoje a raiz se fez escola É pé na porta O tom é duro Vai, 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 vai É seu vizinho Nossa então É ter um caminho Se o filme marcou Eu não estou sozinho Em Santo Flá De volta com o seu vizinho Amor africano De negra pra curar Eu bebo que eu vou Caçar a cura Que logo do samba não morre Se o que eu não sou Eu sou o mesmo Amor africano De negra pra curar Eu bebo que eu vou Caçar a cura Que logo do samba Não morre jamais Eu sou o mesmo Viu, vai dar de segura!